Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí, galera! Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day e Último Dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje está monstro! Nós vamos invadir aqui. Apareceu para mim aqui o navio. Eu corri ali, galera, porque faltavam poucos minutos. Eu estava offline, então ele deve ter aparecido lá e o tempo continua rolando, né? Isso que eu acho que é errado daqui, Fih. Tinha que mudar alguma coisa aí, mas vamos que vamos. Vamos entrar aqui, olha o que eu estou vendo aqui, galera. Estou vendo com uma AK-47 que eu fiz no vídeo lá invadindo aquela floresta gelada, né? Estou indo com ela. Só troquei a minha roupa, né? Coloquei duas bloquinhas ali por precaução, que eu não sei o que tem ali na frente, beleza? Então vamos lá, vamos começar a entrar aqui, galera. Eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição. O like é muito importante. Vamos imitar aí no like, valeu, galera? Não vai levar um segundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Dá essa força para o tubarão e vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que funciona essa parada aqui. Tem uma parada diferente aqui, galera. Que isso? Que isso aqui? Vamos pegar aqui uma paradinha aqui. Vamos ver aqui, ó. É. Será que a gente tem que atirar nessa parada aqui, ó? Vamos chamar o zumbi aqui, ó. Vamos ver. Esse zumbi fraquinho aqui. Aí ele é inermo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aí. Se é essa parada aí mesmo. Acho que é isso mesmo, galera. Caraca, moleque. Igualzinho no... Esse aqui é o zumbi errante. Vamos trocar aqui, galera. Vamos trocar aqui. Vamos botar logo essa paradona aqui, ó. Show. Dá fundo a ele aí, galera. Top. Caraca. Olha que cena é essa, galera. Igual no vídeo, né, cara? Igual no vídeo. Tem mais aqui para explodir, galera? Tem mais aqui para explodir? Deixa eu ver. Tem mais? Ih, então vamos chamar geral. Vamos pegar esse rápido aqui, ó. Vamos pegar ele logo ali. Jogar ele longe. Beleza. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou... Vou tentar fazer uma zoeira aqui, galera. Vou tentar fazer uma zoeira aqui. Vou tentar chamar todos os zumbis aqui, galera. Vamos lá. Vamos reunir todo mundo aqui. O problema é que deve ter aqueles rápidos, né? Caraca. Vamos ver se tem mais para cá, galera. Vamos ver se tem mais para cá. Não tem. Tem um containerzinho ali. Beleza. Show. É, galera. Paciência aí. Que eu não sei como é que funciona. Tudo errante, hein, galera. É tudo zumbi errante. Beleza. Show. Tem aqui um containerzinho aqui para abrir. Depois a gente vê. Tem outro container caído aqui, rapaz. Tá top, hein, galera. Ficou bonito. Tem outra paradinha aqui, ó, galera. Tem outra paradinha aqui, ó. Vamos atrair todos eles para cá. Esse aqui é o quê? Errante também. Vamos fazer uma parada maneira, né, galera. Vamos fazer um evento maneira aí, né, galera. É, 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 é. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente chama todo mundo. Vamos ver. Vamos, ó. Ih, rapaz. Esse aqui é rápido. Esse aqui é rápido aqui. Já arranca ele no meio aí. Beleza. Show. O que for rápido, a gente vai, vai sapecar, hein, galera. O que for rápido, a gente vai sapecar. Vamos juntar todo mundo aqui, ó. Show. Acho que não vem mais do que isso não, hein, galera. Será? Vamos lá, então. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Cadê? Vamos ficar aqui, ó, galera. Vamos ficar aqui, ó. Não, vou trazer eles para cá porque eu quero, pô, bater uma... Vou tirar uma foto maneira aqui com você. Cara, tem mais container para cá, cara? Tem mais coisa para cá. Ih, rapaz, o bagulho aqui está doido. Vamos lá, galera. Vamos trazer eles para cá aqui. Vai demorar um pouquinho, mas eu quero fazer uma parada top aqui com vocês. Cara, o que eu atirei ali? Bugou aqui, galera. Porque eu não apertei porcaria nenhuma e já atirou. Beleza. Está vindo outro ali, galera. Está vindo outro ali. Vamos juntar todo mundo aqui. Quero ver todos eles explodindo, galera. Quero ver todos eles explodindo aí. Beleza. Vamos juntar eles aí. Vamos juntando. Estão batendo no tubarão. Veio rápido aqui, ó. Beleza, ó. Show. Rápido a gente sapeca aqui. Agora, galera, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos vir. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, galera. Será que eu vou ter que sair daqui quando eu começar a atirar? Esquivou, hein, galera? Mete o pé. Caraca, eu ia morrer também, galera. Pega eu também, hein? Vocês viram aí que pega eu também? Ah, brincadeira está maneira. Brincadeira está maneira, mas vamos lá. Vamos no porretão matar eles aí. Cadê, galera? Tem mais não? Tem que vir mais. Será que é só isso? Vamos ver o que eles deixaram para a gente aqui. Vamos ver. Paninha aqui. Show. Tem outro aqui, ó. Corda. Beleza. É, vamos abrindo aqui os containers aqui, né, galera? Vamos ver o que tem nos containers aqui. Vamos ver outra horda. Quem sabe agora, galera? Quem sabe? Vamos comer uma comida aqui, galera, para a gente ficar full aqui. Não dá mole. Rapaz, demora para caraca para abrir esse container aqui. Será que tem coisa boa aí, galera? Ih, está vindo mais. Rapaz, está vindo mais, cara. Que isso? Está vindo mais. Está vindo mais. Cadê? Está vindo mais alguns aqui. Beleza. Show de bola. Vamos vir para cá, para trás aqui, galera. Vamos trocar aqui nossa arma aqui. Beleza. Show. Quando eles estiverem chegando aí, ó, galera. Explode ele. Show. Que isso? Caraca. É muito top, galera. É muito top mesmo. Vamos trocar aqui para a arma aqui. Se vier o... Só que acho que tem muita arma aqui. Tomara que compense, né? Esses baúzinhos aqui, né? Esses containers vêm alguma coisa boa. E aí seria top, né? Beleza. Galera, postei quatro vídeos hoje. Se você não viu, galera, dá um apoio aí, galera. Valeu? Dá uma força aí para o tubarão assistir nos vídeos aí. Caraca, eu tenho que matar todo mundo aqui para depois... Eu acho que tem outra parada para cá. Deixa eu ver se tem outra parada para cá. Ou já acabou. Vou ter que matar na porrada mesmo. Rapaz, é um montão que tem aqui agora, galera. Olha. Se tiver outra ali, vai ser top. Se tiver outro jeito de matar eles aí, vai ser top. Tem um montão, galera. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tem um aqui, galera. Tem um aqui. Vamos pegar a arma aqui que eu vou matar todos de uma vez, cara. Vou matar todos de uma vez. Cadê eles? Estão todo mundo aglomeradozinho aí, galera? Está todo mundo aglomerado? Então vamos lá. A unha aqui não dá para matar de perto, hein, galera? Explodir todos. Explodir todos. Caraca, galera. É muito top mesmo. Vamos ver aqui, cara. Se vier mais onda aí, vai ser fogo, cara. Vai ser fogo. Não quero acabar com a minha... E olha lá. Burrou aqui? Ah, tá. Agora está aparecendo aí, viu? Não estava aparecendo, mas vamos lá. Vamos com tudo aí que... Aqui nós é carne de pescoço, galera. Deixa no comentário aí quem já fez o evento do navio aí. E como é que funcionou. Como é que ficou para vocês aí. Valeu, galera? Vamos lá. Vamos com tudo. Esse vídeo aqui vai sair um pouquinho tarde, mas eu conto com o apoio de todo mundo. Eu acho que eu zerei, hein, galera? Pô, ficou mais... Zerei nada, rapaz. Vamos ver aqui. Caraca, item para caraca, galera. Muito item. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó, galera. Vamos lá. Vou gastar essa arma aqui toda aqui, ó, galera. Ih, rapaz. Vamos juntar todo mundo aqui, galera. Vamos juntar todo mundo aqui. Eles vão vir aqui em cima de mim aqui, ó. O que a gente faz aqui, galera? Vem aqui em cima aqui, ó. Traz eles para cá. Tipo, joga um... Joga um esqueminha aqui neles aqui. Largo aço. Largo aço agora, galera. Toma. Explodiu todo mundo. Cara, pena que não dá para pegar a explosão em cima deles, galera. Pena. É um azar. Poxa vida. Abrimos esse... Galera, olha isso, cara. Até chave inglesa aqui tem... Caraca, muito top esse container aqui. Vamos ver o outro container. Galera, top demais. Caraca, fiquei boba agora com o container. Vale muito a pena, galera. Muita pena mesmo. Porque vi, está de parabéns. Esse evento do navio mitou. Mitou, mas... Caraca, mais horda, cara. Que isso. Mas também está difícil aqui, hein, cara. Tem que matar todo mundo assim. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa para a gente explodir, né? Se tiver, a gente explode. Dá para passar para lá? Acho que não dá para passar não, hein, galera. Ih, não dá para passar não. Então, beleza. A horda está todo mundo... Caraca, viu? Mas... Olha isso, galera. É, está complicado, hein. Tem que ter bastante arma aqui para poder matar. Mas dá para matar de boca aqueles facões lá. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver se de repente... Liberou mais um barril daquele ali, né, galera. Vai que liberou um barrilzinho daquele ali. E a gente está de bobeira aqui, ó. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Vamos subir aqui. É, galera. Não tem mais barril, não. Vai ter que ser na porrada mesmo. Vai ter que ser na porrada mesmo. Vamos aqui no facão mesmo. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos pegar logo eles aqui, ó. Show. Show. Mete o porradão e sai. Mete o porradão e sai. Isso, galera. Boa. Ih, não dá para despegarem a gente, não. Se a gente fizer esse esqueminha aqui, ó, galera. Ih, não pega não. Só aquele rapidinho mesmo. Olha isso. Uma porrada nossa destrói eles. Olha lá. Eles ainda bateram na gente aqui. Rapaz, explodiu ali no meio ali, galera. Vamos beber água aqui rapidinho. Show. Bebemos uma aguinha aqui. Show. E eles some, galera. Sumiu daqui também, ó. Sumiu geral. Será que é porque acabou? Eu acho que é porque acabou, hein, galera. Acho que é porque acabou aqui. Vamos lá. Vamos abrir esse container aqui. Caraca, vamos ter que fazer duas viagens, cara. Para poder pegar esse recurso todo aqui. Eu falei que hoje ia ser... Ih, rapaz, que isso mais, cara. Rapaz, está carne de pescoço essa parada aqui, hein, galera. Que hora que vai acabar isso? É, moleque. Beleza, show. Explodi ele ali, galera. Explodi ele ali na meiuca ali. Abrimos já aqui. Tem até... De repente tem uma mais fraquinha ali, né, galera. Vamos continuar abrindo aqui, galera. Vamos continuar abrindo. Se não vier a horda, a gente finaliza aqui, cara. Beleza. Curti, hein, galera. Curti. Tem vários caixotes aí para a gente poder pegar. Rapaz. Mais. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Show. E agora publicou. Porque é facão, né, galera. É facão. A gente... Beleza. Show. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que ter nesse baúzão aqui. Pô, tinha que ter um remotozinho aí, né, galera. Ia ser top, hein. Beleza. 93 de vida. Caraca, mais. Rapaz. É para deixar cansado, hein, galera. Para deixar cansado. Vamos lá. Vamos procurando aqui. Vamos sapecar geral. Beleza. Arrancamos o zumbi no meio aqui. Vamos lá. Vamos apertando aqui. É. Será que zera, galera? Acho que não zera não, hein. Eu acho que não zera, cara. Enquanto você não pegar os recursos todinhos aqui. Pô, vai ficar aparecendo a horda de zumbi aí, hein. Será? Deixa no comentário o que vocês acham aí. Apesar que eu estou abrindo esse daqui, não está vindo ninguém, né. Vamos ver, vamos ver. Galera, repara minha voz não. Está zoadona, tá, galera? Pô, ainda estou ferrado. Não consigo melhorar. Não sei que macumba é essa. Ô, rapaz. Estou curtindo, hein, galera. Estou curtindo. Na moral, estou curtindo aqui. Já está ficando até de noite, cara. De tanto que a gente... Esse caixote aqui são três? Será que são três containers? Quatro, hein. Vou dar uma varredura legal aqui. Estou abrindo o último aqui. Ô, rapaz. Gastei praticamente uma arma de fogo, né. Metade dela, né. Porque eu já tinha gasto ela lá. E gastei uma chacuca também pela metade. Não está ruim, não. A quantidade de recursos que vem. Vem mais horda, cara. Que que é isso? Rapaz. Olha isso. Abrindo aí. Opa, veio uma arminha muqueirando ali. É, galera. Está show, hein. Está show. Vamos pegar eles ali. Beleza, show. Show de bola. Vamos pegar esses otários aqui, galera. Vamos pegar esses otários aqui. Ih, rapaz. Que isso? Ficou frenético aqui, hein, galera. Ficou frenético. É muito zumbi, cara. É muito mesmo. Bem nesse ano de 40 aí é complicado, cara. Se você não vier com um kit médico legal aí para comer umas paradinhas da hora, está ferrado, hein. Comi duas, três vezes a mais aqui, galera. Errei. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar essa arminha aqui. Vamos jogar aqui para baixo aqui. Vamos jogar essa parada para lá. Não quero. Vamos ver o que que vem aqui para a gente aqui, ó. Vamos nesse outro bagulzinho aqui que a gente abriu. Pega essa paradinha aqui, ó. Joga para cá, para baixo. Show de bola. Ó, veio isso aqui, ó. Ih, rapaz. Isso aqui é top demais, cara. Isso aqui é top. Vem mais horda, cara. Vem mais horda ali, beleza. E aqui, galera. E aqui. Ó, rapaz. Olha isso. Olha isso aqui, ó. O que que vem para a gente. Está bonito, cara. Não está ruim, não. Está bonito. Não está ruim, não. Vamos matar esses otários aqui. Será que não acaba? Não tem fim essa parada aqui, galera? Que isso? Deixa no comentário de vocês aí. Sempre vai ficar parecendo esse zumbi aqui. Complica, né, galera? É complica. Botar as paradas na moto ali. Vou ralar peito. Vou colocar os itens mais importantes ali na moto ali. E vou ralar peito aqui, galera. Vou ralar peito aqui. Vamos colocar aqui. Devastador. Isso aqui. Isso aqui. E essa parada aqui. Vamos deixar essa parada aqui, galera. Porque já viu, né? Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Bauzinho. São esses três mesmo. Evento da hora, hein, galera. Evento da hora. O que que eu pego aqui? Vou pegar essa parada aqui. Que botinha é essa aqui? Bota de quê? Mudou? Bota de caminhar? Beleza. Vamos pegar aqui que eu vou pegar. Prioridade aqui que eu vou pegar aqui, tá, galera? Isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui, beleza. Essa bota aqui é importante. Tá bonitinho. Mas, caraca, rapaz. Vamos lá. Vamos matando até a gente resolver aqui que a gente vai levar pra casa, tá, galera? Depois eu volto aqui e pego mais, né? Tem isso também, né? Vamos ver aqui. Aqui. Beleza. Por enquanto eu vou pegar nada aqui, não. Vamos no outro caixote aqui, galera. São três, né? São três containers. Pega essa paradinha aqui. Pega essa parada aqui de comida aqui. Vamos jogar essa parada aqui fora, galera? Vamos jogar essa parada pra lá, pra lá. Beleza. Show. Que aí a gente só abre espaço aqui, galera. O que que eu vou fazer? Vou equipar logo essa AK-47 aqui. Fazer espaço aqui mesmo. Vamos matar logo eles pra AK-47. E seja o que Deus quiser aí, beleza? Que aí ela vai acabar, vai pro final mesmo. Eu pego, jogo o facão fora. Vamos pegar essa parada aqui. Vamos pegar as tintas. A tinta é bom. Cartão vem. Cacolete. Beleza. Chapéu. Vamos ver aqui. Não vem mais horda. Vou fazer o seguinte. Vou jogar pra cá. Chapéu. Vou equipar com essa arma de brinquedo aqui. Vou jogar... Opa. Vou jogar nossa... Nossa arma aqui a gente pode usar pra... Pra fazer aquele kitzinho, né, galera? Fazer aquele kitzinho. Beleza. Show. Eu acho que enquanto você ficar aqui, cara... Vem, gente, tá? Azul. Vamos jogar essa bebida pra lá, que eu não quero essa bebida não, tá? Então, galera, vocês tem que vir com duas arminhas só. O resto não precisa nem de roupa, cara. Não precisa nem de roupa aqui, valeu? Beleza. Aqui a gente pega o quê? Vamos pegar a bota aqui, ó. Vamos abrir um espaço aqui, galera. Ó, tá vendo? Vem mais, tá vendo? Vamos... Vamos usar essa garruxa velha aqui, ó. Ué, só tira 18? Não tirava 20? É, galera. Vou ter que... Vou ter que... Equipar essa daqui mesmo e... É, moleque. Vem mais, caraca, companheiro. Bagulho doido aqui, galera. Que que é isso? Galera, cadê? Vamos pegar uma arma de mão aqui, cara. Na moto. Vamos pegar uma arma de mão aqui. Vou pegar essa daqui e equipar. Beleza. Vou jogar um bloquinha pra cá pra gente abrir espaço lá e vamos lá. Vamos saber quem se botar aí. Show. Show de bola. Beleza. Vamos deixar no automático aqui. Que ele vai pegando ali. Depois o uso do kit médicozinho ali de boa. Rapaz. Paralho insano aqui, rapaz. Pronto. O uso do kit médico aqui. Não quero essa porcaria, cara. Joga essa porcaria fora. Abrimos aqui. Show de bola, galera. Eu vou sair aqui. Não vou enfrentar mais ordem nenhuma. E vou só coletando. Vou em casa, volto. Opa, pega aqui, ó. Show. Vamos lá. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu? Deixa no comentário aí o que vocês fizeram aí no de vocês. Tamo junto. Abração. Foi!